O crime foi registrado por volta da meia-noite e 50. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha contou à polícia que viu duas pessoas que vinham caminhando pela avenida Governador Valadares até que elas entraram na rua Afonso Pena, aqui no bairro Manuel Honório. Neste ponto, elas começaram a discutir. Uma delas estava com uma faca escondida e durante essa discussão acabou golpeando a vítima, um rapaz de 21 anos, no peito e no pescoço. O SAMU esteve no local para socorrer esse jovem, mas constatou o óbito do rapaz.